A polícia! É a polícia! O que vamos fazer? Já sabia que estamos aqui. Temos que abrir a porta. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Corre, Luther. Pega ela e se esconde. Lá em cima. Vem comigo, Alice. Boa tarde, senhora. Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? É, é claro. Boa noite, jovem. Boa noite. O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Você notou algo incomum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não, não, não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Tem. Tem a minha filha, que está dormindo lá em cima. Você tem algum androide aqui? A gente tinha pra ajudar com o jardim, mas não tem mais. A gente tem mais. Obrigado. Qual é o seu nome, rapaz? Adama. Meu nome é Adama. Está tudo bem, Adama? Os... Os androides, eles... Ele precisa descansar. Trabalhou o dia todo no jardim hoje. Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Não. Não. Eu não vi nada. Está na hora de ir. Obrigado pelo café. Tenha uma boa noite. Tem mais alguém na sua casa? Não é nada. É só a máquina de lavar roupa. É muito velha e faz barulho pra caramba. Desculpe o incômodo. Boa noite, senhora. Boa noite, Adama. Ele já foi. Está tudo bem, Alice. Estamos bem agora. É a Rosie. Comece a se preparar. Saímos hoje à noite. Saímos hoje à noite. Boa noite. Bebê. Legenda Adriana Zanotto